Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Análise sobre a queda do Paraná Clube, repete o roteiro de erros e paga o preço com mais um rebaixamento agora pelo campeonato paranaense. O Tricolor acumula ingredientes para o novo fracasso com 30 contratações, troca de técnico e uma vitória em 10 jogos. O time cai para a segunda divisão do campeonato paranaense pela segunda vez. O Paraná Clube repetiu uma triste roteiro que acabou amargando mais um rebaixamento agora no campeonato paranaense. Os ingredientes para o novo fracasso foram mais diversos. O time montou do zero, fez 30 contratações, técnico demitido, interino emprestado, ambiente interno instável, resultados péssimos em campo. A queda do Tricolor Paranense foi decretada após a derrota por 3 a 0 para o União Paraná, em plena Vila Capanema. Em 10 jogos, o time paranista acumulou 8 derrotas, apenas 1 vitória e 1 empate. Um aproveitamento de 13% digno de lanterna do estadual. É a segunda vez em 32 anos que o Paraná Clube cai para a segunda divisão do campeonato paranaense. A primeira foi em 2011. Que fase? Com fracasso no campeonato paranaense, o Paraná Clube sofre seu terceiro rebaixamento pouco mais de um ano. O primeiro foi da Série B para a Série C do Brasileiro em 2021. Janeiro, quando o calendário 2020 terminou, em setembro do ano passado, a Série D caiu da Série C para a Série D. Agora, em fevereiro de 2022, o descenso no estadual. São 4 rebaixamentos em 4 anos, já que em 2018 o time disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa queda do Paraná Clube nos últimos anos tem várias explicações com investimentos mal feitos por diversas diretorias. Inúmeras dívidas, trabalhistas, jovens, promessas perdidas de graça e troca constante de treinadores. As últimas quedas do Paraná Clube, 2017, conseguiu acesso à Série A após 10 anos. Mas em 2018 foi rebaixado para a Série B. Em 2019, 6º lugar na Série B, 6 pontos atrás do G4. 2020, rebaixado para a Série C. 2021, rebaixado para a Série D. 2022, rebaixado do Campeonato Paranaense. Parceria, troca de técnico, fim lamentável. O elenco paranista começou a ser montado em dezembro, após o clube assinar uma parceria com a LA Sports. O time foi reformulado após queda da Série D no ano passado e vários jogadores foram contratados para o início do Paranense. Depois, ao longo da competição, mais nomes foram contratados. Alguns faltam quatro rodadas para o fim da primeira fase. O técnico Jorge Ferreira foi mantido no cargo para 2022 e teve quase dois meses de pré-temporada. Porém, tudo isso não teve reflexo em campo. O treinador pediu demissão na quinta rodada do Paranense com quatro derrotas e uma vitória. Em seguida, o Paraná Clube contratou Rodrigo Casca para inicialmente auxiliar, porém sem achar. Um substituto para o técnico Casca foi efetivado no cargo. Ele havia sido emprestado pelo Metropolitano de Santa Catarina para ficar no Paraná até o próximo 5 de abril, voltando depois de dirigir a equipe catarinense na segunda divisão do estadual. Contudo, Casca decidiu encarar o desafio de fugir do rebaixamento do campeonato paranense e disputar a Série D do Paraná Clube com o restante da temporada. Em campo, o time não correspondeu. A única vitória sobre o Azulis foi 2 a 1 na segunda rodada. A equipe paranista tem o pior ataque da competição, com apenas cinco gols marcados e a segunda pior defesa com 17 gols sofridos. O único fator positivo que poderia levantar o time vinha sendo a torcida. O Tricolor superou a marca de 4 mil sócios adimplentes, porém, o apoio das arquibancadas não foi suficiente para mudar o destino do Tricolor. Por outro lado, o episódio lamentável da invasão de campo no jogo que decretou o rebaixamento e acabou manchando esse apoio e pode trazer problemas no futuro com a perda de mando de campo e multa. O futuro do Paraná agora junta-se aos cacos e tem a Copa do Brasil com esperança de dar alguma alegria ao torcedor e ainda garantir um dinheiro de premiação. O Tricolor pega o Pouso Alegre de Minas Gerais na terça-feira às 19h no Manduzão com a vantagem do empate para avançar na segunda fase. Depois disso, o foco da Série D do Brasileiro a competição começa dia 17 de abril e vai até dia 25 de setembro. O Paraná está no grupo A7 com Cianorte, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro Oeste de São Paulo Pérolas Negras Portuguesa do Rio de Janeiro Santo André de São Paulo e São Bernardo do Campo. A única chance do Paraná manter o calendário cheio no ano que vem é conquistando a Série C. O Tricolor que tem pela frente a temporada da Série D do Brasileiro precisava estar entre os três melhores colocados do Paranense para garantir a temporada completa no próximo ano. O Paraná se despede do Paranense no próximo domingo no Gigante e Teberê diante do Rio Branco Paraná. Volta à divisão de acesso em 2012 quando disputou a Série Prata do Estadual Paraná encarou diversos adversários como Rincão, Londrina Grecal, Campo Largo e Júnior A disputa contou com 10 equipes e era comum os jogos fossem realizados em dias de semana nos horários à tarde O Tricolor venceu o turno e o retorno e conseguiu ser campeão Desta vez o Tricolor poderá encarar times como o Laranja Mecânica Arapungas, Andraus, Campo Largo além do PSTC Toledo Foz do Iguaçu e Prudentópolis A divisão de acesso será disputada em abril deste ano com 10 times dois deles subirão para a primeira divisão em 2023 ou seja, não enfrentarão o Paraná justamente por terem subido Um abraço a todos Boa sorte ao Paraná nesta descida que possa estar novamente aos grandes do Brasil Um abraço a todos Até o próximo vídeo Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer Até!